E aí galera do canal, vim antes do vídeo aqui falar da nova parceria que o canal fez com a Figueira Acessórios Lá você encontra todo tipo de acessório para o seu caminhão Fica na rodovia Presidente Dutra KM55 em Lorena, São Paulo Números para contato ou e-mail vai estar tudo na descrição Muito doido, calando, abatendo, que novo A armação dele não é muito certo Fica bonita Perdi uma horinha lá naquele acidente Eles mentiram que era batata e uma selinha Mas assim é foda Cara, veio a óbito Chegada vai botar uma lona preta Ó, Nini, Paulo Vai, Gabi, né? Boa noite Olha, os que dá pieta Ô, litoral, litoral sul catarinense Temos esse botanguinho E é mais um gordinho Todo safadão Todo safadão, ó Ai, a galera Pra ele passar na luz Acabou a luz Ele não passou, viado E é mais um gordinho E' mais um gordinho E' mais um gordinho Daí, oi oi Dutra KM55 E' mais um gordinho E' mais um gordinho Acabou a luz Oi oi Vai, vai, vai pra direita Isso A matinha só pegando um vácuo Vou dar uma apertada nessa moto pra ver Sai, sai Sai, sai, cachorro Sai Ninguém entende nada Deve tá pouco apurado Esse cara aí Olha ele pra ir na bola Uuuuh Ai, ai, ai Tá já aí, tá já aí Agora são cinco e Quarenta e quatro Seis horas, seis, sete Oito Nove É umas nove horas eu tô lá no No Cristiúma, no Cristiúma Descarregar e me largar pra Lelanguá Vai dar um talento no vermelhão Liga pra mim, né Coisarada Ali roda Não vou ir pra casa mesmo Passei vai se dar o talento no carro Uma escotandinha, amizadinha de noventinha Perdei uma horinha no acidente Tudo certo Tudo certo O Jacob tá mais pra frente Achei que ele ia me esperar Tô, mas minha voz tá ouvindo Ai, ai, ai Ninguém entende nada É, mais uma noitada De loucuragem que se foi Passando palhaço aqui Tá tudo, tudo certo Mas sempre tô ali pra aqui Antes de amanhecer Sempre dá uma tranqueirinha Nem carinha do céu, né Como é tudo Ai, é isso Isso é louco Clássico, laça a Gabine Pra tirar esse regido dessa lavante Clássico, a Gabine vai esguerando Eu falei, sem me esqueço Passar uns degrebentes ali Pra parar de regir Que olha O barulho ali no chão Esse, cara Tá trilhando o Batman Também batendo aquela Deixa eu olhar lá Tem uma mini saia Tem uma mini saia do Oriano Tá um ventinho, levanta lá Ó Tá um ventinho Deixando que vai ser O senhor O senhor O senhor O senhor A estalhada O senhor O senhor A gente vai ser O que é que não passaram? o landante bem embaixo, na porta da landa, aí são, são os animais. Ai, por favor, eu vou pegar a chuva chegando em casa pra acabar, né? Tô a noite toda correndo pra alcançar esse estinhoso, olha onde eu vim alcançar. E ainda, eu vou deixar tudo patinando agora também. Tchau, vocês! Ninguém entende nada. A galera, a galera, a galera do 13, pai. Não, cara, eu vou pegar a chuva chegando em casa, por favor. Agora, safadinha! Não, não sei se eu não conheço. Aqui é o mais de carnaval do que isso. É o tamanho dos freios. Passa a carrinha, hein? Bordão, que tá mais tranquilo do comboio que vai ligar no tubarão. Ai, vamos desmanchando aos poucos. Ah, mais ou menos. Sei, é a idade, eu acho. Eu já me deram uns 10 tipos de ciclo nervoso. Agora, ninguém fala, não fala. Essa noite é meu, eu não, eu não sou mais. Jacobe tanto, safadeu. Esse Jacobe, de verdade. E o começo dele, cara? Não, eu queria mandar um abraço aí, um salve pro Jonatas. Pokesata. Patrãozinho do Carguinho. Vamos ver se conseguiu buzinar. Ai, buraco. Ai, por favor. Você filma, buzina e dirige. Beleza, rapaziada. Deixa eu ver aqui no basquiloto. Aqui. Cheguei já, se botei, mas desamarrar. Agora eu dei as campanheiras, as cordas. As cordas estão descarregando. Que que é o traqueira? É... Descarrega aqui, depois se botar a palha lá. Vai. Tomar um banho. Termina um sono. Ninguém é bobo. Ai, ai, ai. Tebrou o bigodinho já, ó. Tem um raio. Encosta no chão aqui pra entrar. Encontra lá na entrada, rapaz. Pra subir aqui. Entrada é uma desgraça. Só pra um banho. Tem um banheirinho. Fala o que eu acho. Eu vou meter um banho de uma vez. Depois eu... Agora ela não vai estar frio. Quem vai botar pra dormir vai ser eu. Nem vou lavar a caminhonada. Deixa pra lavar amanhã, se não tiver chovendo. Chovendo não, se não tiver esse tempo que eu ia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti